KONDO-SAN Era uma vez... Como de costume, a cabrinha artista pintava ao ar livre. Mas ela não estava de bom humor naquele dia. Ai, não ficou legal! A cabrinha inventora ficou curiosa quando ouviu a irmã resmungando. Mas o que foi que está acontecendo, irmã? É que eu não consigo encontrar o tom certo de vermelho. Acho que todos esses tons são vermelhos. Não, olha! Este é o vermelho lagosta. E este é o vermelho maçã. Este é o vermelho rosa. E este é o vermelho tomate. E daí? Eu quero um tom vermelho igual Marte. Marte? O planeta Marte? Aquele Marte? Se você quiser, pode usar minha nave pra ir até lá. Sério? Posso mesmo? É claro! Que legal, porque as cores do Sistema Solar acabaram. Branco cor da lua, azul netuno e amarelo Saturno. Enquanto as duas irmãs continuavam conversando sobre as cores, tinha mais alguém ouvindo. E não era ninguém menos que o lobo mau. Vermelho Marte? Azul Netuno? Tenho certeza que essas latas de tintas... Com essas cores... São caras! Eu vou ficar rico! Muito rico! A cabrinha artista ficou animada para sua viagem espacial. Primeiro, ela pousou na lua, para conseguir pegar um pouco de Branco Lua. Nossa, olha isso! Como essa tinta brilha! Depois, ela foi até Marte para pegar a tinta vermelha. Uma sonda espacial? Me deixa em paz! Me solta! Que vermelho lindo! Depois, a cabrinha artista foi para Netuno. Super frio! Que cor azul mais brilhante! No caminho de volta, ela também pousou em Saturno. E encontrou um tom de amarelo cobreado incrível. Um tom de amarelo cobreado muito mais grande. Depois de uma longa jornada, ela finalmente entrou na atmosfera da Terra. Quando pousaram na fazenda, a cabrinha artista estava animada para começar a pintar de novo. Oi, Tela! Eu voltei! Vou fazer pinturas lindas! Oi, mercado! Vou vender todas essas cores e ficar rico! Foi quando o lobo tropeçou e caiu. E todas as tintas se misturaram. Não! Não pode ser! Lobo, o que você está fazendo aqui? Não! Eu passei o dia separando essas cores. Aqui é o vermelho marte. Não! Esse agora é o laranja cenoura. Ah, e essa aqui? Infelizmente, virou um roxo uva! Ah, eu quero a minha mamãe! Ah, não me bata! Chega dessas cabras batendo na minha cabeça! Vamos! Baixe nosso jogo e mostro o copo de você! Numa linda tarde de primavera, a cabrinha artista pintava uma paisagem em sua tela. A cabrinha artista adorava pintar. Sempre que ela pintava, se concentrava muito. Era divertido e ela não via o tempo passar. Eu não estou dizendo isso só porque fui eu que pintei, mas... Essa pintura ficou linda! Ah, que pintura linda! Como ela faz isso? Como sempre, o lobo ficou com inveja do talento da cabrinha. Artista? Até parece. Ela nem conseguiria desenhar a minha cauda. O lobo mau tinha certeza que poderia fazer um trabalho melhor. Agora todo mundo vai saber quem é o melhor artista da cidade. A cabrinha convencida vai ter vergonha de se chamar de artista. Que tela mais engraçada, lobo! O que você pintou? Não vê? Isso é um autorretrato. Não se parece comigo? Eu não fico bem bonitão nessa tela? Isso daí parece mais um macaco! A cabrinha artista não está aqui. Vou colocar o meu plano em ação. Já que sua pintura não é tão bonita, deixa eu dar um toque aqui e ali para deixá-la mais bonita. O que são essas manchas brancas? A minha tela está destruída! O panda e o elefante estão chegando. Quando eles virem a tela da cabrinha, saberão de cara quem é o melhor artista daqui. Bem-vindos, pessoal! Deixa eu explicar. A minha tela... Nossa, isso é fantástico! Os flocos de neve nas flores ficaram lindos! Isso é incrível! Você conseguiu expressar a sua emoção! Eu posso dizer que você fez uma linda pintura! Fico feliz em saber que gostaram da minha pintura! O quê? Fui eu que pintei esses flocos de neve! Esses animais ignorantes não entendem nada de arte! E foi assim que o plano do lobo-mal fracassou novamente. Ah, oh, oh! Não me bata! Chega dessas cobras batendo na minha cabeça! Vamos! Baixe nosso jogo e mostre o copo de você! Oi, amiguinhos! Inscrevam-se no canal ContoSan e assistam os mais famosos contos de fadas, desenhos e músicas infantis. E não se esqueçam de tocar o sininho para receber as notificações.